Bem-vindos a mais um vídeo no canal e olha quem está de volta, eu mesmo, depois de um bom tempo que eu apareci aqui no YouTube. Muito tempo, mas está de volta. Estou de volta. Porque a casa torna. Eu vim gravar meu vídeo favorito, que é de unboxing. Chegou um molhinho aqui, eu acho, não sei porque não fui eu que me despedi, estava de férias, mas eu acho que tem novidade. E eu digo limites, se inscrevam aqui no canal, é claro gente, a meta é 100 mil até dezembro e agora já tem quase 68 mil. Então já clica aqui, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, familiares, todo mundo. Ativa o sininho para não perder nada, porque todos os dias tem vídeo às 19 horas. Fechado? Então bora lá. Mini estilete na mão, bora começar com essa caixinha aqui. Aí tem mais duas caixas, grandonas aqui debaixo. Vamos lá. Já começamos com novidade. Chegou esse novo apontador. Olha só. Gente, ele é grandão. Eu acho que eu vi só a espécie dele menorzinho. Olha só, aqui tem duas entradinhas. Pronto, focou. Aqui, duas entradinhas. E aí, ó, quando tem novidade que acontece, um monte de curioso. Nossa, que lindo. Grande? Aí aqui, ó. Lembra? Lembra aquele patinho, ó. Tem um rosinha. E só a carinha. Ai, que lindo esse verde tom, né? E verde. Ó, espero que esteja tudo cadastrado quando esses vídeos for ao ar. Ó, Gisele. Né, Gisele? Vamos lá, vamos lá. Próximo. Vamos ver o tamanho da borracha com o apontador. Também seguindo aqui a linha Corujinha. Vamos aí. Pronto. Ah, vindo uma caixinha, ó. Ai, olha a marronzinha. Tem verde, marrom, roxa e rosa. Deixa eu tirar da caixinha pra vocês verem com mais detalhes. Nossa, olha o cuidado. Caixinha pra não sujar. Olha, tem pezinhos. Ai, meu Deus. Olha a asinha. Gente, coisa mais fofa. E aqui, ó. Abriu aqui e o apontador aqui embaixo. Lindinho. Que que foi, Lara? Tava... Gente, isso aqui é um enfeite, né? É um enfeite. Você quer ficar na sua mesinha ali, ó, te olhando. Um dia, você precisa de uma borracha, tem lá. Olha que lindo. Olha que lindo. Amém. Uma borracha escondida, você quer fazer prova, esconde cola aqui, ó. Lara! Lara! Outra aqui, novidade. Outra novidade aqui é também borracha com apontador, eu acho. É um gatinho? É um gatinho. Borracha e apontador. Ai, amei essa abertura. Aí as cores são rosinha com preto, azul com vermelho, vermelho com rosa e esse pretinho aqui com amarelo. O que que será que é aqui? Ai, eu já tô vendo uma coisa. Olha, outra novidade. Essa aqui é a borracha do cano. Ela é rotativa. Ela já abre assim, né? Vamos lá. Ai! Imaginava outra coisa. Olha só. Tá vendo o visorzinho aqui? Gente, eu amei porque protege, não suja. Aí tem no rosa. Preto assim com a borrachinha cinza, né? Azul. Olha esse tom de azul, que coisa mais linda. Parece um tucaninho, tá vendo? E lilás. Perfeito. Amei. Quero uma. Temos outra aqui. Olha a borracha perfumada. Não acredito. Calma. Eu quero cheirar. Gente, é só novidade? O que que é isso? Achei que ia ter novidade. Tem reposição. Não achei que ia ter tanta novidade, não? Vamos lá. Olha, eu já senti cheirinho daqui. Amarelinha, rosinha, verde e... Roxinha. Roxinha com rosa aqui, ó. As quatro opções. E cada uma aqui tem um escrito, ó. Suco, take it easy, cheers e farm fresh. Outra novidade da Molim. Vamos continuar aqui. Apontador. Esse aqui já foi. Já foi. Já mostramos. Tivemos bastante dele. Aqui, eu acho que é reposição. Reposição das canetas da linha Lilac Fields. Sério, gente. A gente ama. A minha favorita é esse azulzinho aqui, ó. Nossa, eu amo. Achei a coisa mais linda. Azul e o verde também. Chegou um negócio assim daqui, ó. Outra novidade. Temos mais novidade aqui. Então, bora abrir. Eu tô assim, emocionada com esse tanto de novidade. Como que abre? Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Só um. E esse aqui já abriu? Aham. Já mostramos. Olha! Gente, é ergonômico, ó. Porque você segura aqui na partezinha mais durinha. E aí, apaga com esses ladinhos aqui. Ah, eu já tive uma borracha parecida, uma redondinha. Aí, tem essas três cores, ó. Rosinha, verde, verde, ó. Azul e lilás. Olha, gente. Nunca tinha visto, não, esse conceito. Nossa, muito bom. Dá pra combinar com um mini estiletezinho ali, ó. Aqui também chegou reposição. Isso aqui, gente, pode parecer fofo. Mas é mega afiado. É muito bom. E não ocupa espaço. Então, é ótimo pra se ter na bolsa. Caneta Brush Flowers. Isso daqui saiu igual água. Nossa, saiu igual água. Deixa eu abrir pra vocês. Mas é reposição também. Essa aqui, ó. A gente pediu... Tem pouco tempo. A paleta aqui, ó. É nos tons quentes. Tem esse verdinho aqui também, que é ótimo. Porque a linha Flower tem tão verde, né? E assim, ó, como essa paleta lindíssima, maravilhosa. Aí uma pontinha, canetinha e outra é Brush Effect. Pega a mesma ideia que aquela by Sophie também, que vende igual água. Essa aqui foi a primeira teia. Depois veio a Sophie. Borrachinha TPR. Não pode faltar. Isso daqui é ótimo. Sai muito, tanto no neon quanto no pastel. Mais borrachinha, flores. Lapiseira aqui. Essa daqui é Ergo? Não, essa aqui é Emotion. Ela tem um gripezinho aqui, ó. Ergonômico. É muito boa. É siliconado. Maravilhoso. Isso. Caneta gel gripe. Ai, essa é a classicona vermelha, que a Giovana ama. Isso. Essa aqui eu acho que é aquela... Metallica. Metallica. É metálica. Reposição de caneta. Aqui tem bloco de adesivos Love Daisy. Qual que é esse, será? Acho que é o caderninho. Aqui, ó. Esse aqui é aquele que abre igual uma capinha de celular. E aí tem um imãzinho pra deixar protegido os seus bloquinhos. Ah, ele é tão lindo. Tá vendo? Maravilhoso. Lindo. Os mais borrachinhas fofas, coloridas aqui. A Moline realmente investiu dinheiro na confecção dessas borrachinhas. Mas também, gente, sério, quem não ama essas borrachinhas, não precisa usar mesmo. Pra colecionar. Essa daqui. Enquanto isso, já tá ali. Claro, pegamos já. Ó. Essa daqui. Ai, ela tem carinha. Olha isso. Tem essa aqui de óculos. Essa daqui. Essa daqui. E essa daqui. São quatro opções. Aí a gente vai colocar a cadastra com óculos, né? Óculos escuros, óculos redondos, óculos flor. Roxinho. Pronto. Gisele. Ai, eu luto, né? Se cadastros vão. Próximo. Aqui eu não tenho ideia do que seja. É o último item dessa caixa. O resto é tudo reposição de caneta. A gel gris, sabe? Acho que eu sei o que é que o Bruno mostrou, mas B.S. tava de férias. Ó. Olha. Que isso, mulher? Trem profissa. Estou chocada. Olha a estética desse kit, gente. Calma que eu tenho que abrir isso. Já dá pra fazer um vídeo. Ele abre assim. Gente, olha essa paleta. Chefe Bruno vai virar. Vamos pegar aqui uma clara, que eu vou pegar o azul. Segura aqui. Deixa aqui. Vamos ver a pontinha. Ó. E aí, vamos testar aqui. Ó o que aqui diz ela. Gente, é muito confortável. Nossa, parece ser tão confortável. É muito confortável. Olha essa cor. Assim, eu tô escrevendo na embalagem aqui, porque assim, a ansiedade não deixa. Olha isso. Eu tô doida pra fazer um pen test. Não, eu tô comendo. Eu estou louca. Quero muito logo ir lá fazer o pen test dessas paletas. Porque sério, olha essa paleta. E essa já vai ficar com o chefe Bruno, né? Perfeita. Será? Nossa, ele pediu um de cada. Tinha, mas a caixinha não. Olha o tamanho da caixa. Muito grande. Vamos ver o que temos aqui. Imagina que várias caixinhas dentro. Eita, eita. Vamos começar com esse aqui que eu tava ansiosa. Esse aqui eu já tinha visto. Nossa, é? Eu tô ansiosa. Esse aqui é o meu catálogo. Os outros foram mais surpresas pra mim. 200, 200. Simplesmente. Carimbo roller. Ele tem várias estampas. Tem esse aqui, love. Achei que só vai ter love não, ó. Tem de lacinho. E tem outra. Tem de estrela, de balão. E de estrela. São quatro estampinhas. E é claro. Eu estou louca pra começar a rabiscar e ver como que funciona. Porque assim, acho que aqui é um carimbo roller. E aí você arrasta. Vai aparecer esse daqui. Só que é super pintável. Tanto que aqui, ó. Tá todo pintadinho, ó. Você pinta com lápis de cor mesmo. Acho que eu já vou começar o cadastro por esse, hein? Eu acho, Gisele. Tô ansiosa. A gente já faz um vídeo. Coloca lá no Instagram pra testar tudo isso. Vamos testar um? Vamos testar um, vai. Pegar aqui o de balão. Eu gostei mais. Mostrar ao vivo e a cores. Ó. Tá bonitinho. Peguei aqui folha. Já abri o carimbo roller. Aqui tô meio sem firmeza, né? Mas vai tentar fazer. Aí, tá vendo? Tem que ser um lugar mais firme. Olha, gente. Já não dá vontade de pegar um lápis de cor e começar a colorir isso? Nossa, dá muita vontade. Final liner da Estetler. Nossa, vai ser perfeito. E tá na promoção, hein? Corre lá no site. O resto da caixa é carimbo e os itenzinhos de corujinha. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Ó, já comenta aqui qual foi seu item favorito. Eu, de longe, eu tenho um aqui na minha cabeça. Que eu estou apaixonada. Quero garantir logo. Será que descobri qual é? Quem falou de balão acertou. Gente, sério. Esse carimbo roller de balão tá tudo nessa vida. Já comenta aqui. Não se inscreve. Se inscreve no canal. Curtiu o vídeo. E é isso. Um beijo e até amanhã.